Cadê a mãozinha lá? Cadê a mãozinha? Nesse vídeo vai girar o Brasil todo, hein? Proete Santa Catarina! Com licença aí, meu parceiro Sou leão e quem te dar um conselho Eu sou do Proete, você é bom demais Sem as drogas me veremos muito mais Faz um tempo que eu fiquei sabendo Tem pessoas que só ficam bem Tampando cigarro, isso é ruim demais E essas drogas que vem tirando a paz Eu sou Proete, pois eu amo a minha família Digo não as drogas todo dia Ensinamento que veio lá do céu Vamos lá! Eu sou Proete, pois eu amo a minha família Digo não as drogas todo dia Ensinamento que veio lá do céu Eu sou Proete, cumprindo o meu papel Com licença aí, meu parceiro Sou leão e quem te dar um conselho Eu sou do Proete, isso é bom demais Sem as drogas, sem as drogas me veremos muito mais Faz um tempo que eu fiquei sabendo Tem pessoas que só ficam bebendo Tomando cigarro, isso é ruim demais E essas drogas que vem tirando a paz Eu sou Proete, pois eu amo a minha família Digo não as drogas todo dia Ensinamento que veio lá do céu Eu sou Proete, pois eu amo a minha família Digo não as drogas todo dia Ensinamento que veio lá do céu Eu sou Proete, cumprindo o meu papel Eu sou Proete, pois eu amo a minha família Digo não as drogas todo dia Ensinamento que veio lá do céu Eu sou Proete, cumprindo o meu papel Eu sou Proete, cumprindo o meu papel Digo não as drogas todo dia Ensinamento que veio lá do céu Eu sou Proete, cumprindo o meu papel Muito bom!